Eu tô olhando a casca do seu celular. É De Noite com Danilo Gentili. Opa! Ele tá no programa e fala o nome do Danilo. Você não tá no Danilo. Tá onde aqui? Você tá no Pochá. É no Pochá? Oi? Acho que ia no SBT aqui. Aqui é Record. Aqui é Record. É De Noite com... Só fala em De Noite. Tem que me lembrar desse programa.